E o Piauí que dá gosto se inicia em Bom Jesus, a mais de 600 quilômetros de Teresina, a capital do Piauí. Considerada uma das cidades mais quentes do Brasil, Bom Jesus hoje é referência no agronegócio, o que tornou a cidade um polo regional, sendo destaque na economia, na educação e também na saúde de toda a região. E o Piauí que dá gosto hoje conta a história da família Agrofrizz, um grupo familiar que saiu do sul de Humaitá, Rio Grande do Sul, e veio para Bom Jesus aqui no Piauí. E tudo iniciou aqui na Fazenda Alvorada, debaixo de uma barraca de lona com o senhor da Cifritz. Sr. Darcy, há 22 anos o senhor e sua família saíam de Humaitá, Rio Grande do Sul, para desbravar aqui o cerrado sul-piauiense. Eu quero que o senhor conte para a gente um pouquinho dessa trajetória, quais os desafios enfrentados até o senhor chegar aqui. Os desafios eram muitos, né, para a sua distância de lá para cá, e chegar aqui no meio do cerrado, não era sair do conforto e tudo, né. Então, morar debaixo da lona, no campamento. O senhor veio com os três filhos, né, também? Sim, mas toda a família, esposa, três filhos, pequenos. É, o senhor mais novo tinha 14, 13, 14 anos. É, vieram porque gostam também da lavoura, então todos, todos nos ajudaram, né. A gente foi porque somos, sou do Mato, como se diz, né, sou da Arócio, então gostei ali, vi o futuro, então, foi o começo. Aos poucos, eu tinha esperança em dar certo, né, senão não se arriscava tanto. Tinha fé que iria dar certo. É, a visão minha era que fosse dar certo, né. Então... Vindo de Bom Jesus, compramos essa área, né. Ano seguinte, fomos abrir e andando por lá, daí eu vi aquela, que era aquela área que eu sonhei, né. A planície aquela. Que hoje é... Que foi o começo de compra, uma área pequena, mas depois fui comprando mais, fui vendendo no sul. Que hoje é aqui, né, a fazenda Alvorada. Hoje é Alvorada. E aí, aqui vocês iniciaram com 480 hectares. É a primeira hora de abertura, conseguimos licença, com muita luta também. É, e... Muito... E começamos com 480 hectares, né, primeiro ano. Segundo ano, então, esse lanchou, né, pouco mais. A maior dificuldade de quem vende lá é psicológica. Porque primeiro, ele cria um sonho na cabeça dele, né, da família, né. Aí, ele vem e aí começa a dar... Começa a dar os problemas. Falta de chuva, um probleminha aí, um probleminha lá. É... Aí, você vem sonhando com financiamento, ele não tem financiamento. Mas a pressão psicológica, porque chega num ponto que você não consegue mais dar um passo pra trás. Não, não, não existe mais você dar um passo pra trás. Se você dar um passo pra trás... Você desiste, né. Você perdeu, talvez, uma geração... Talvez, ia perder tudo que o meu pai tivesse construído até ali. Começou a dar certas coisas e ele foi se desfazendo do patrimônio dele no Rio Grande do Sul e investindo tudo aqui no Piauí. Mas, Ló, é isso que eu digo. Logo, logo, você criou uma situação que não podia mais voltar pra trás. É, né, sim. Tinha que investir mais e mais. Tanto é que ele foi se desfazendo da... Da granja de suínos, que era uma grande parte da nossa renda na época lá, era a suinocultura. Sim. Foi se desfazendo e... E cobrindo os furos do Piauí. Que naquele... Nos anos de 2004, 2005, 2006 passou uma crise muito grande no preço de commodities. Então, você tinha um armazém cheio de soja, mas eu não pagava a conta. E aí, ele foi se desfazendo do patrimônio do Sul pra cobrir esse furo que o Piauí tava deixando. Eita, seu Darcy, não foi fácil, né? Foi difícil sair de lá com toda a família. É. Mas hoje o senhor faria tudo de novo? Faria de novo, sim. É, era difícil deixar a minha propriedade lá, o... Como é que se diz? Tudo pronto, né? A vida, né? Então, não me arrependo, não. Faria de novo. Valeu a pena. Valeu a pena. Nós vamos seguir em frente. Realmente, né? Foi uma trajetória muito difícil, de muitas dificuldades enfrentadas. Pra vocês chegarem até aqui. Mas hoje, seu Darcy, qual sentimento o senhor tem pra olhar tudo isso que vocês conquistaram? Realmente, a trajetória foi difícil. Tudo. Tudo que você passou, trabalho. Então... Mas hoje, eu fico... É com... Muito gratuito. É muito gratificante até onde chegamos, né? Um sentimento de gratidão, né? Muito. Então, não tem o que se depender. Só... Só agradecer. Só agradecer. Foi bom. Foi bom. A Agrofrize iniciou com 480 hectares e hoje produzem 4 fazendas, sendo referência na produção de grãos, como soja, milho, algodão e sorgo. Além disso, a Agrofrize está no ramo da pecuária e também dos transportes. A Agrofrize é referência na região Matopiba, trazendo desenvolvimento de forma sustentável para toda essa região. E amanhã, vamos continuar se aprofundando ainda mais nessa história de garra, determinação e muita persistência. Aqui, no Piauí que dá gosto, na tela da TV Antena 10, na Rede Record. E amanhã, vamos lá. Música 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 Obrigado.